Oi gente, tudo bom? Essa receita é super potente para hidratar, alinhar e fortalecer os fios. Ela é muito rica em proteínas, antioxidantes e vitaminas essenciais para a saúde e brilho dos fios. Então se vocês querem saber mais sobre essa receita, é só continuar assistindo o vídeo, já clica no joinha que é muito importante para o canal e vem comigo! O primeiro ingrediente da receita é uma colher de sopa de leite em pó integral. O leite é muito rico em proteínas e vitaminas que fortalecem os fios, deixando os cabelos mais resistentes. O segundo ingrediente são duas colheres de sopa de chá de lavanda. A lavanda seca vocês encontram em lojas de produtos naturais e é super baratinha. A lavanda é hidratante, antioxidante e ajuda a reduzir pontas duplas. Fora isso, ela também regula a oleosidade dos fios. O terceiro ingrediente é uma colher de chá de óleo de coco ou outro óleo vegetal que você tenha disponível. O óleo de coco, assim como os demais óleos vegetais, são muito ricos em vitaminas, nutrientes, que deixam os cabelos muito fortes e bem tratados. O quarto ingrediente é uma colher de chá de mel. O mel é antioxidante, hidratante e muito nutritivo. E o quinto e último ingrediente são duas colheres de máscara capilar da sua preferência. Misture todos os ingredientes até a receita ficar homogênea. Aplique a mistura nos fios lavados e úmidos. Enluve delicadamente cada mecha, principalmente as pontas, as partes mais ressecadas. E aguarde 30 minutos. Depois desse tempo, é só enxaguar e condicionar. Finalize como quiser. O resultado é incrível. Repita a receita uma vez por semana. Essa receita é uma hidratação. A receita serve para todos os tipos, cores e texturas de cabelos. E não guarde sobras da receita. Não se esqueçam de clicar no joinha, que é muito importante para o canal. Também me sigam no Instagram. O link está na descrição do vídeo. E aproveite para compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais. Que isso ajuda muito no crescimento do canal. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!